E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E é isso mesmo que você lê no título Já vai rolar um sorteio de um controle personalizado da GG Controles de Alta Performance O nosso combinado inicial era o seguinte, se você não viu o vídeo de ontem Se a gente chegasse a 15 mil seguidores no Twitter da GG Controles Eles iam sortear um controle personalizado, um controle muito foda Igual o meu que eu vou mostrar nesse vídeo aqui pra vocês hoje Nossa, quase deixei cair No review de hoje eu vou mostrar este meu controle A GG já vai sortear um controle personalizado Não quebrou o nosso trato Quando chegar a 15 mil seguidores, eles ainda vão sortear dois Então qual que é a parada? Vão sortear três controles Sim, jovens, eles vão sortear três controles E o primeiro já vai ser, eu não sei se hoje ou amanhã, mas vai ser próximo agora Então segue agora a GG Controles no Twitter E curte a página deles no Facebook, também vai ter o link aí na descrição Que você vai poder se informar sobre tudo relativo a este sorteio Então não perde tempo, beleza? Quem curte a página e quem seguiu o Twitter, provavelmente vai ter uma vantagem Então curta a página e siga no Twitter, os links estão aí na descrição Galera, o que eu vim mostrar pra vocês hoje é o meu controlinho Vou fazer um review dele Infelizmente eu já abri na caixa pra fazer o vídeo ontem Então eu não vou poder mostrar como vem com a caixa personalizada e tal Eu não vou reembalar ele e fazer um unboxing de novo Mas eu quero muito mostrar pra vocês o porquê o controle da GG é tão bom E explicar a diferença Porque tem uma diferença Esse aqui meu controle é o personalizado Ele é da linha casual, tá? Porque a gente não joga Call of Duty Profissional A gente não precisa dos controles de alta performance E eu tenho esse controle aqui também que é da GG Que é um outro controle casual também feito por eles de alta performance Qual que é a parada? Qual que é o diferencial? Você vai entrar no site da GG Eu vou mostrar aqui, vou pôr o site da GG aqui agora na tela E vocês vão usar ele junto comigo Aqui é a home da GG Controles O site vai passar por uma atualização ainda, tá? Ele voltou pro ar ontem porque a gente acabou derrubando ele Porque ele dá muito acesso E eu queria explicar as diferenças pra vocês Tem os controles profissionais Que são pros caras que jogam profissionalmente e tal Então é só você vir aqui na linha única e colocar, por exemplo, ó O linha Fight, esse controle aqui Cara, ele é um controle especial Que eu mostrei no vídeo de ontem Ele tem pads atrás pra quem vai... Eu não lembro se é esse ou se é o outro Mas ele tem um pad atrás Mas ele é um controle para profissionais O que que é? O pad muda um comando Tira do R2 Às vezes que você não gosta de apertar E coloca nos seus dedos de trás Então assim Ele é um controle para profissionais Além de ter a pintura personalizada e tudo mais Beleza? Qual que é o casual? Qual que é o meu controle? Isso é esse aqui, ó Jogadores Casuais Quando você entrar aqui Vamos pegar um casual de Playstation 4 Que é o meu caso Ah, eu já deixei aqui aberto na página Aqui é a página do controle, tá? Tá saindo por R$300 Eu não sei como é que vai ser a situação dos preços Mas eu sei que você vai ter um cupom de 10% de desconto Que é o cupom PATIFARIA Mas R$600 já é um baita preço Hoje em shopping Lojas de shopping Mercados e tal Você vai pagar essa faixa de preço Por um controle Aqui você tem as pinturas pra colocar Então você vai poder escolher nessa hora aqui O tema do seu controle casual, tá? Então vamos supor Eu quero ele roxo escuro E você vai poder ter uma noção de como é Aqui no previewzinho Esse que você escolheu Então eu quero um Smurf Vamos ver o Smurf Smurf azulão Smurf Eu quero um Strings O Strings é um temático cinza Olha que louco Você pode colocar a pintura como sendo fosca E aí vai adicionar o valor do controle Vai adicionar R$10 Você pode adicionar a pintura no botão Então aqui são os botões de cores Com a cor pintada de uma cor só Então ele deixa de ter os símbolos pra ter a cor Você tem capa de silicone pro analógico Que por exemplo é isso aqui Que é muito bom também Como vocês podem ver Essa capinha aqui Aumenta aqui um pouco o analógico Impede que o seu dedo encoste No pad do Playstation, tá? Essa capinha também que é muito boa Ele tem um acréscimo de preço Tem o serviço expresso Que é pra ele entregar mais rápido E tem o tema pinturado, tá? O que é o tema pinturado? E aí que vem o meu controle Se você marcar isso aqui Tem um acréscimo também no preço Mas o artista da GG Controles Vai fazer a arte que você quiser Que você pedir, tá? Então por exemplo No caso do meu controle aqui Deixa eu mostrar pra vocês É um temático patifaria Então tem eu aqui no cantinho Feito a mão É um controle único no mundo, tá? Então essa é a diferença Você tem o controle pintado O controle com o tema de pintura, tá? E tem também o controle dos temas padrões, tá? Todos os controles tem como padrão Este grip no fundo Que já é um diferencial Que já faz ele valer a pena Que é essa texturização aqui Este aqui é um modelo antigo De texturização Este aqui é pra sua Tá vendo que ele é enrugadinho? É pra mão grudar melhor Pra você ter uma pegada melhor no controle Isso aqui já é padrão dos controles, tá? Essa melhoria no controle No caso do meu agora É a borracha nova Que é a que você vai receber Que é essa com aparência de molhado Que além de ser lindo pra caralho Que além de ser muito bonito Ele é muito lindo, né? Olha isso Que coisa animal Ele melhora a sua pegada no controle Ou seja, ele dá mais qualidade de jogatina pra você Beleza? Então essa é a diferença Tem um controle profissional Eu vi que surgiu muitas dúvidas, na verdade E eu ia fazer esse vídeo pra tirar essas dúvidas Mostrar pra vocês como funciona a ferramenta Você pode mostrar aqui o seu controle Outra coisa que eu preciso falar pra vocês Além de vir o manual na caixa personalizada da GG e tudo mais A GG se preocupa tanto com os detalhes Eu gosto tanto disso Que eles não mandam aquele cabo furreco do Playstation Que no caso igual o meu que tá aqui, ó Esse cabinho furrequinho aqui Que quebra E é uma porcaria esse cabo do Playstation 4 Eles mandam um cabo desse aqui, ó É um cabo de 3 metros, mano Pra chegar até o seu controle De qualidade absurda Mano, você precisa de um cabo desse também Entendeu? E você recebe, velho, comprando E só esse cabo aqui já custa uma grana Ele já custa uns 30, 40 reais O que já vai dar a diferença de preço De uma loja de shopping Se você comprar o seu controle Então, com o cabo Melhoria de desempenho E a possibilidade de você personalizar o seu controle O casual hoje É o melhor custo-benefício Na hora de você comprar um controle de videogame Tá? Eu queria agradecer mais uma vez a GG Controles E lembrando Vai ter o sorteio de um controle É só você seguir eles no Twitter E curtir no Facebook O link vai estar na descrição Caso você queira comprar o seu controle Além de participar do sorteio e tudo mais O link do site também vai estar aí Ontem o site caiu Por causa do excesso de acessos Mas eu acho que hoje ele vai ficar estável Vamos ficar de olho Queria agradecer a GG pela oportunidade Quando eu falei com o Thiago Eu falei Thiago, eu queria fazer esse vídeo e tal E ele falou Eu pedi pra ele pra fazer esse vídeo Mostrando a ferramenta também Não sei o que E ele falou Cara, não só faz esse vídeo Mas também já anuncia Que a gente vai sortear um controle pra Patifaria Lembrando que chegando a 10 mil Vai ter uma linha exclusiva minha Então a gente vai ter um padrão Que nem aqui nas pinturas Vai ter a pintura Patifaria Aqui no nome E aí vai ser uma pintura nossa E aí a gente vai desenvolver isso juntos A gente vai pensar num estilo muito louco pra todo mundo E se você quiser um exclusivo Às vezes com uma caricatura sua O Thiago mostrou uns ontem muito loucos Os caras mandando algumas artes tribais e tal E ele recriando nos controles O artista da gente recriando Puta Muito foda Beleza, jovens? Então isso aqui eu acho que agora Esclarece algumas dúvidas que possam ter ficado O site A rede social Segue os caras no Twitter E curte no Facebook Pra você concorrer Vai rolar o primeiro sorteio Aproveita esse primeiro sorteio De um controle E quando chegar a 15 mil Mais um sorteio De dois controles Ou seja, são três controles E eu acho que a gente consegue fazer isso logo essa semana Então se sortear três controles essa semana A sua chance de ganhar É muito alta Beleza? Pessoal, muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Espero vocês numa próxima Um abraço do Patof Até lá E valeu!